Bom, falando do mercado de trabalho, para mim o que diferencia as mulheres negras das outras são justamente as oportunidades. Então, quais são as oportunidades que você, empresário, empreendedor, está dando para as mulheres negras que estão à sua volta para desenvolver e mostrar o tanto que elas podem fazer acontecer. Porque uma mulher negra, quando ela se movimenta, ela movimenta também a estrutura da sociedade, a estrutura de toda uma comunidade que está junto com ela e isso leva a sociedade para um outro patamar.